A integração entre pessoas e conhecimentos deu o tom da primeira edição do congresso Saberes Integrados. Uma proposta das FIP de reunir todos os cursos em um debate sobre saberes científicos e interação social, desafios e possibilidades. Quando a gente pensou nesses congresso, quando a gente pensou nos Saberes Integrados, o maior desafio, sem dúvida, foi tentar entender o que jovens estudantes das diversas áreas, 16 áreas diferentes de formação. E lembrando que a gente tem aqui no congresso outras instituições de ensino, jovens de outras universidades. Então tentar contemplar em diversos palestras, em diversos temas, saberes que congregassem no mesmo espaço. O evento surpreendeu pela sua magnitude. A gente ultrapassou quando a gente está com mais de 600 inscritos, são 50 minicursos, 30 palestras, muita gente participando, 100 trabalhos apresentados. Então os números do congresso demonstram que o evento, a primeira edição do Saberes Integrados, chegou para marcar e deixar registrada a segunda edição de 2018, que já está se definida e já tem data. Sobre as datas da próxima edição, a gente conversa daqui a pouco. Mas vamos agora deixar claro os grandes momentos do congresso, como a palestra do vencedor do prêmio Jovem Cientista Rodrigo Gonçalves Dias, que serviu de inspiração para os acadêmicos. Hoje, o que me dá prazer realmente é conseguir direcionar a vida das pessoas a partir de uma simples fala. E vira e mexe eu recebo e-mails, eu recebo mensagens no Facebook dos alunos, mostrando que essa simples fala deu uma direcionada, modificou em alguma coisa, para a pessoa conseguir encontrar um norte na vida profissional. Durante todo o congresso, os participantes vivenciaram palestras, minicursos e mesas redondas. A produção científica foi incentivada através de espaço aberto para a apresentação de banners e grupos de trabalho. Bruna teve sua pesquisa premiada, encabeçando a lista de uma das melhores do congresso. Através dessa premiação, dessas formas assim, que a gente vê o quanto é importante a gente trabalhar em pesquisa. Não só por causa da premiação, mas por causa do que eles trazem para a gente, os benefícios. Então, eu ainda estou em êxtase, eu não sabia. Inclusive, o meu coordenador também tem uma culpa dessa premiação, o meu orientador. E eu acho muito importante, inclusive, para todos os alunos, eles ingressarem em pesquisa. Além dos alunos da ASFIP, os saberes integrados atraiu pesquisadores de outras instituições. Exemplo de Jéssica, aluna do programa de mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foi diferente de tudo que eu já participei, de todos os congressos que eu já tive a oportunidade de publicar trabalhos e de debater. Foi riquíssimo justamente pela possibilidade de encontrar outras pessoas, outras áreas de conhecimento, de ver o olhar de outros pesquisadores, de outras áreas sobre o meu trabalho, de conversar com eles, de sair daquele mundinho apenas do nosso foco de análise e poder perceber na fala do outro, na análise do outro, um outro olhar, uma outra perspectiva que nos leva a analisar, no meu caso, a gestão pública, né, diante desse novo olhar, dessa nova perspectiva. Foi muito interessante, foi uma experiência incrível. Outra inovação proposta pelo Congresso foi a Feira da Traça, um ambiente reservado para a leitura e para a troca de livros, incentivando o intercâmbio de conhecimento. A experiência foi tão positiva que outras edições da feira serão promovidas durante o ano. Para a faculdade, essa iniciativa interdisciplinar de compartilhar saberes enriquece a formação dos acadêmicos. Durante esse congresso foram abordados temas que transversalizaram todas as áreas e trazer temas que contribuíssem ou que contribuem para a formação integral, principalmente dos seus alunos, para não ficar muito preso na questão, como eu falei antes, disciplinar. A cultura nordestina também foi exaltada através de shows apresentando o legítimo forró de raiz. E para fechar o evento com grande estilo, o paraibano, poeta e contador de caos Gessier Quirino abriu um baú de palavras e expressões sertanejas, despertando memórias e arrancando riso das pessoas. Logo ao lado se vê carne de charque, piragosto dos goles caneados, pilotões de garrafas bem fardados, nas paredes e dentro de uns caixotes, uma rodilha de fumo dando um bote e um trinchete enfiado no sabão e o bodegueiro despacha ao artesão um parafuso de cabo de serrote. O público se identificou com a palestra. Eu acho muito rico porque é nossas raízes, né? Então, essa coisa da tecnologia, desse avanço, muita gente, muitos jovens não conhecem essa cultura tão rica que é o Nordeste. Eu achei isso uma definição bem própria, né? De quando você se emociona com a arte, com a palavra. Eu acho que o objetivo da gente, do artista, é esse, tanto do compositor como do músico, do escutor, do pintor, do poeta, é fazer com que as pessoas atentem para um detalhe de uma faísca poética. E quando um jovem diz isso, a gente se sente realizado. Ah, e lembra que a gente prometeu de falar sobre a data da segunda edição do Congresso? Então, em 2018, Saberes Integrados acontecerá na primeira semana de abril. Pode agendar.